Olá amigos apaixonados por plantas, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre as espécies do vivendo. Hoje vamos falar sobre o branquilho. O nome científico dessa espécie é Giminants clotskiana e ela é da família Euphorbiace. O branquilho é uma espécie típica das florestas aluviais, que é uma formação cujos solos são frequentemente inundados, diferentemente das formações pioneiras de influência fluvial. Essa espécie chega a representar 60% dos indivíduos de uma floresta aluvial. É uma floresta que a gente chama de monodominante. Então, para esse tipo de formação, é a espécie certamente mais importante. O branquilho é uma espécie muito bem distribuída. Ela é encontrada em diversos biomas do Brasil, como a Mata Atlântica, o Cerrado, e também é encontrada em outros países, como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O branquilho é uma espécie da família Euphorbiace. Como eu já falei, ele possui folhas simples e alternas. E é muito comum a presença de espinhos nessa espécie. Uma característica da família Euphorbiace é a presença de látex, que nem sempre é encontrada nessas folhas. O branquilho é uma espécie de médio porte, que pode chegar até aproximadamente uns 15 metros de altura, mas normalmente ela fica mais baixa do que isso, devido ao local que ela ocorre nessas formações aluviais. E ela possui um tronco de cor um pouco mais clara que os outros e uma casca fissurada. Essa espécie possui frutos que são cápsulas globosas. Esses frutos são muito interessantes, porque quando eles ficam maduros, eles ficam secos, e eles como que explodem e lançam a semente longe. Então é uma técnica de dispersão das sementes que essa espécie adaptou ao longo da sua existência. Devido a essa característica do fruto ter essa explosão e lançar as sementes longes, essa espécie tem uma boa capacidade de dispersão, porque esse fato combinado à área de ocorrência dela, que normalmente são florestas aluviais, faz com que a própria água carregue essa semente para longe e promova a dispersão da semente e o aumento da variabilidade genética. Essa espécie é muito tranquila de se produzir no viveiro, ela tem uma germinação muito boa e um crescimento muito bom também. E mesmo sendo uma espécie que ocorre muito bem em solos encharcados, a gente também encontra ela em solos bem drenados. Então é uma espécie muito plástica que pode ser utilizada em diversos projetos de restauração. Sobretudo em restauração de florestas aluviais, que é o ambiente que ela mais domina e mais se desenvolve bem. Um fato histórico e muito interessante sobre essa espécie é que, devido à grande abundância que ela tem nesses ambientes aluviais, a sua madeira foi muito utilizada como lenha pelos vapores que transportavam cargas no rio Iguaçu no século XIX. Para mais informações sobre o branquilho e as demais espécies do nosso viveiro, visite o nosso site. Muito obrigado e até a próxima planta! e até a próxima planta!